Nós vamos para Itajaí porque o maior hospital público da cidade que atende pacientes de vários municípios da região passa a contar hoje com mais 20 leitos de UTI adulto. A Cris Pinheira, nossa repórter, chega ao vivo com os detalhes. Oi Cris, bom dia, ótima semana para você. Explica melhor para a gente em relação a esses leitos, quantos serão e se isso será suficiente para atender essa demanda, né? Bom dia. Bom dia, Gabi. Bom dia, Fernanda. Você que nos assiste, notícia boa na área da saúde, né, Gabi? A nova ala foi montada no Complexo Madre Tereza, que aos poucos está tomando espaço aí com as novas áreas de saúde do hospital. Agora são 50 novos leitos de UTI, aliás, adulto, não, né? O Natal, né? O Natal a partir de agosto, mais 10. Os leitos foram disponibilizados aí pelo governo do estado e traz um reforço para a unidade, como reforça o diretor da unidade que a gente conversou hoje pela manhã. Confira. Trabalha com 30 leitos de UTI, passaremos a ter 50 leitos de UTI adulto. Com isso, o Complexo, né, a gente passa a ganhar mais 21 mil metros quadrados. O Hospital Marieta, hoje, na composição do bloco antigo, a gente tem 17 mil. Então, o hospital mais do que dobra de tamanho, né, na sua estrutura. E, sucessivamente, nos próximos meses, estaremos abrindo um andar por mês, né, no Complexo. Então, a gente transfere o centro de diagnóstico por imagem, transferiremos também o pronto-socorro, abriremos 12 novas salas cirúrgicas e ganharemos mais de 200 leitos. Com isso, o Hospital Marieta passa a ser o maior do estado. Olha, Gabi, a gente acabou de atualizar junto a assessoria com esses 29 leitos. A ocupação ali no Hospital Marieta, na UTI, está em 49%, então melhorou bastante, né? São equipamentos aí de ponta, como nos contou o médico responsável pela UTI. Vamos ouvir. Os leitos, assim, de alta performance, com equipamentos, assim, de ponta, de primeiro mundo, a gente vai poder prestar, hoje, o melhor atendimento possível, com equipamentos de primeira, com tecnologias que vêm dos melhores hospitais do setor privado. Então, nós estamos muito orgulhosos da estrutura, não só física, mas também da estrutura tecnológica que essa UTI vai trazer. Obrigado, Gabi. Buscou alugar kits de monitores e respiradores. Os kits custam, em média, R$ 100 mil. E para comprar esses seis kits, a unidade está fazendo uma campanha. Se você puder ajudar, através de Pix, qualquer valor, é o financeiro, arroba institutosantaclara.org.br, para ajudar nesses kits de seis respiradores e seis monitores para a UTI infantil do Pequeno Anjo. Volto contigo, Gabi. Tá dado o recado, Cris. Muito obrigada pelas suas informações. Cristiane Pinheiro falando ao vivo de Itajaí.